Bom dia, galera. Tudo bem? E aí, estavam ansiosos para esse tema? Bom, hoje a gente vai falar sobre aplicação de ar generativa para testes automatizados. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento. Bom, vocês são muito fodas, super admiração pela galera aí. Me apresentando aqui rapidinho, eu sou o Wilson Júnior. Acho que o pessoal fez uma introdução super legal ali. Eu sou CEO e fundador da Voider. Tenho um background como desenvolvedor de software. Então, nos últimos 12 anos, trabalhei de forma bastante hands-on aí com tecnologia. 100% focado em JavaScript, tá, galera? Já palestrei aqui na BrasilJS antes, seis anos atrás, sobre arquitetura em React e tudo mais. Vou deixar minha linkadinha aqui, caso vocês queiram, eventualmente, fazer perguntas depois da palestra. Vou estar super à disposição. O que é a Voider? A gente faz monitoramento sintético com teste automatizado. E a gente usa IA para gerar esses testes, de forma autônoma e contínua, para aplicações web APIs. Então, basicamente, a gente ajuda grandes empresas a conseguirem reproduzir comportamento de usuário em ambiente de produção de forma contínua, muito mais rápido e, assim, garantindo que os times consigam usufruir dos testes e não tem muita dor de cabeça. Vocês podem saber um pouco mais ali, acessando nosso site, voider.co. O objetivo geral da Talk é dividir com a comunidade justamente um pouco dos aprendizados e desafios que a gente teve, tentando resolver esse super problema, que é a questão dos testes automatizados. Antes de entrar na parte técnica da coisa, eu queria dar um pequeno contexto sobre por que a gente optou por lidar com esse desafio. Então, eu vou dar um contexto rápido aqui do que a gente aprendeu no que diz respeito à automação de testes no Brasil. No segundo semestre do ano passado, a gente rodou um processo de discovery com mais ou menos umas 272 empresas. Então, nós falamos aí com startups, grandes bancos, algumas scale-ups. Então, é uma mostragem bem legal. E a gente trouxe alguns insights bem interessantes para a gente, justamente, embasar o restante da Talk. Então, assim, 59% das pessoas que a gente conversou dizem que testes manuais são ineficientes. Então, existe uma insatisfação no mercado com relação a testes manuais. 65% focam em remediar e não prevenir. Então, o budget está 100% colocado para iniciativas de remediação, SRE, enfim, lidar com o problema de forma reativa. 77% dizem que os devs devem garantir qualidade. Então, aqui é um paradigma que está cada vez mais em pauta. Entretanto, 82% dizem que os devs não possuem tempo para garantir qualidade. Então, a gente tem um conflito aqui. Inclusive, as mesmas empresas, a empresa que acha que o dev tem garantir qualidade, ela mesmo traz que a galera não tem tempo. Apenas 6% das companhias que a gente conversou estão satisfeitas com as suas pipelines de testes automatizados. A gente não entrou no mérito de teste unitário, teste end-to-end e tudo mais. De fato, o Brasil tem um nível de maturidade muito baixo ainda em teste automatizado. E é aqui que a gente encontrou a oportunidade. A gente pensou, poxa, com o avanço da generativa, onde a gente consegue desenvolver uma tecnologia que vai conseguir lidar com esse problema, de forma que a gente consiga atacar o principal gargalo. E a gente percebeu o seguinte, a maior parte das empresas acreditam no novo paradigma para a pessoa desenvolvedora. Qual que é esse paradigma? É um dev de alta performance. Então, um profissional que vai conseguir não só entregar software, como vai conseguir monitorar o que está indo para a produção, vai lidar com qualidade e até mesmo com segurança. Então, eu diria que com o passar do tempo, a gente foi carregando, enquanto pessoas desenvolvedoras, cada vez mais responsabilidades. Entretanto, quando a gente olha especificamente para essa parte de automação de testes, a gente percebe que os times não possuem tempo, de fato, e expertise necessária para, primeiro, tirar do chão uma pipeline robusta de automação de testes, e segundo, garantir que a manutenção é fluida, que funciona e que não vira uma dor de cabeça, ou até mesmo que a galera não começa a construir e depois para. A gente afunilou ainda mais no problema e pensamos o seguinte, poxa, onde está o maior gargalo? E o maior gargalo é, o meu time gasta milhares de horas por mês com testes manuais. E esses testes manuais, 80% desse fluxo poderia ser automatizado. Então, o teste crude, aplicações legado, que ninguém quer mexer, quer colocar a mão ali. A gente pensou o seguinte, bom, como que a gente fez a pergunta para os clientes, para os CTOs e heads de engenharia de software, a gente conversou da seguinte forma, cara, o que deveria acontecer para resolver esse problema? Ele falou, eu preciso testar comportamento real de usuário de forma contínua. E tem que ser comportamento real de usuário. Bom, a gente mapeou todo o problema, entendemos ali, criamos um planejamento, e a gente pensou o seguinte, vai ser super difícil, mas para a gente validar essa solução, viabilizar essa solução, a gente vai precisar responder três perguntinhas. Primeiro, é possível usar a IA generativa para criar os cenários, para identificar cenários a partir da navegação de usuário e criar os cenários? Depois, é possível abstrair a parte de infraestrutura? Porque é uma outra dor. A gente conversou com muitas empresas que falaram, poxa, eu tenho minha pipeline no Cypress aqui, eu tenho minha pipeline no Playwright, só que eu preciso de um SRE para manter, eu preciso de uma pessoa de devolve para manter, acaba não funcionando, vira aquela conversa de bêbado, o negócio não funciona. Terceira, é possível tornar o troubleshooting mais eficiente? Então, assim, a partir do momento que um teste, ele quebra, o processo de troubleshooting, assim, hoje em dia ele é super pouco sofisticado, né? Tem empresa que reporta bug no PPT, para vocês terem ideia. É possível tornar esse processo mais eficiente? Pensando nisso, a gente resolveu construir um MVP. Aqui eu começo a entrar um pouco mais na parte de tecnologia, tá, galera? A talk vai ser um pouco mais densa do ponto de vista técnico, mas a gente vai estar pelo evento e posteriormente, caso alguém fique com uma dúvida. Começamos o MVP, obviamente, usando o GNI do jeito errado. Típico de profissionais de JavaScript. Eu tenho o background de dev JavaScript, não tenho o background de dados, nem de AI engineer. Então, a gente começou 100% ali, naquele approach, né? Vou pegar o dado de usuário, vou fazer um prompt bonito no chat de EPT, e ele vai me gerar o teste. Olha só, né? Mágica. Vou conseguir escalar isso, vou fazer uma integração, vou fazer um consumo programático da API da OpenAI, e está resolvido o problema. Foi aí que a gente depurou com uma série de desafios. Primeiro, é extremamente lento. Definitivamente não funciona do ponto de vista de performance, e você construir a aplicação LLM com essa estratégia. Depois, o custo é inviável. Nós somos uma startup, nós somos uma empresa. A gente precisa viabilizar um negócio ao redor desse produto. Então, impossível, a gente virar uma máquina de doar dinheiro para a OpenAI. Por último, os resultados eram pífios. Eu sempre brincava com o meu sócio, eu falava assim, poxa, cara, se essa aqui é a IA que vai dominar o mundo, então a gente está ferrado, porque é muito ruim o resultado. Alucinação, enfim, scriptos que não faziam sentido, não funcionavam definitivamente, se perdia no contexto. Foi então que a gente percebeu o seguinte, para construir aplicações LLM que de fato funcionem, é necessário muita criatividade e criatividade humana. Então, a gente resolveu dividir para conquistar. A gente separou o problema principal em problemas menores, que poderiam ser resolvidos de forma isolada. Então, o primeiro problema, eu preciso coletar os dados que eu vou utilizar para alimentar o meu MLLM. Depois, eu preciso identificar casos de teste a partir desses dados. Então, eu vou afunilando. Terceiro, a partir dos casos que foram identificados pela IA, eu preciso gerar os scripts de automação. Então, são três problemas completamente distintos, e agora a gente vai começar a entrar aqui na arquitetura da solução que a gente construiu para resolver cada um deles. Ou melhor, qual foi a nossa hipótese naquele momento? Problema 1. Eu preciso que, para um exemplo, uma aplicação de um banco, eu preciso coletar os dados de usuário de uma forma muito parecida com o que o Hotjar faz, ou com o que o Google Analytics faz, só que, obviamente, trabalhando o dado de uma forma que eu consiga garantir que vai ficar bom para eu acessar essa informação depois via Vector Database. Então, para cada usuário, eu preciso identificar esse usuário, eu preciso saber quais sessões que ele realizou naquela aplicação, quais são as propriedades daquelas sessões. Então, informação de navegador, informação de DOM mutation, como que o DOM se modifica no decorrer de uma sessão, quais elementos que ele está clicando, quais eventos ele está disparando, o que acontece com as requisições, o que acontece com o side effects, local storage cookies. Então, essa é a nossa hipótese de solução. Problema 2. Lindo. Coletei os dados, tenho os dados de navegação, sendo coletados de forma contínua, jogo isso em uma aplicação LLM, e essa aplicação vai me retornar um payload, que basicamente vai ser um testão, que vai ter lá a lista de módulos, então, quais são os principais módulos dessa aplicação, de acordo com o uso da galera, e os respectivos test cases. Só que eu preciso que essa informação tenha uma acurácia muito boa. Terceiro problema. A partir dos test cases que foram gerados, eu vou ter que ter uma outra aplicação LLM, então, aqui a coisa ficou muito mais complexa. Eu vou pegar o testing plan que foi gerado pela IA, ou melhor, que está sendo gerado de forma contínua, eu vou usar o contexto do dado de navegação que eu tenho armazenado, eu vou usar um contexto que foi gerado, foi criado a partir de um repositório playwright, que é um boilerplate que nós criamos, a gente basicamente consolidou um repositório com todas as boas práticas que nós deveríamos utilizar para construir as especificações, as specs, os testes. E a partir desses dois contextos, e com um prompt bastante robusto, eu vou conseguir fazer a mágica acontecer e gerar scripts de automação. Coleta de dados. O que nós fizemos? Em uma semana, o meu CTO desenvolveu um script que pega toda a informação, faz o redact de dados sensível, funciona para web e para APIs, então, a gente consegue plugar hoje nas principais plataformas de logs de API. Muito parecido com o Hotjar, isso aqui é proprietário. E a gente basicamente coleta a informação, organiza a informação, desmembra ela. Então, estou falando de mutação de DOM, tudo isso vira texto, e a gente armazena em um banco de dados NoSQL. Bem tosco mesmo, galera, sem muita sofisticação. Agora, para conseguir usar esse dado que foi armazenado, e gerar, resolver aquele segundo problema, que é gerar os módulos e casos de teste, gerar um planejamento. E aí, galera, a gente está falando de clientes que a gente atende que são empresas com 900 endpoints em uma API. São ERPs que têm 150 módulos de CRUD, assim, legados. Então, para fazer isso acontecer de forma escalável, eu preciso construir uma arquitetura na aplicação LLM. A gente, então, descobriu o conceito de RAG, ou RAG, a gente está no Brasil aqui. O que é esse conceito em resumo? Eu tenho ido a estudar as coisas de uma forma bastante pragmática. Então, assim, em resumo, é basicamente você integrar LLM com os seus dados. Os dados que você quer usar. Os dados da sua aplicação, os dados da sua empresa, documentos da sua empresa, enfim, com a sua informação. Então, ficou esse diagrama bonito aqui. Eu vou explicar ele passo a passo para vocês. Então, assim, as primeiras etapas ali. Base de conhecimento. Eu tenho lá os arquivos, eu tenho os dados que estão sendo coletados de forma autônoma. A gente foi escrevendo arquivos JSON no primeiro momento. A gente usou o LLM index para fazer um processo chamado chunking, que é importante para a gente conseguir ter performance na ingesta dos dados no Vector Database. O que é o chunking em resumo? Quebrar aqueles JSONs em pedacinhos de texto menores. Então, essa primeira etapa é feita com o LLM index. O que é o LLM index? Assim, lembrando, galera, a gente aprendeu a fazer tudo isso no segundo semestre do ano passado. Então, a gente tem um approach de aprendizado bastante hacker, assim, tá? A gente brinca, a gente gosta de fazer acontecer. O LLM index é um next para aplicação LLM. Então, tem uma porrada de utilitário ali, helpers e funções, etc., que vão ajudar você a resolver alguns problemas, como, por exemplo, o chunking com menos powerplate code. Aqui, o exemplo de código de como a gente faz essa etapa do chunking. Super simples. Então, o LLM index tem uma função ali para ler o diretório. Você consegue mapear exatamente as extensões que você quer utilizar. E, a partir das extensões, você consegue, basicamente, transformar aquilo ali em arquivos menores. Segunda etapa. Eu preciso pegar esses pedacinhos e transformar isso em algo que a LLM entenda. O que é esse algo que a LLM entenda? É vetor. As LLMs, por debaixo dos panos, elas trabalham com o formato de dados em vetor. Então, a gente vai usar para isso um embedding model. Para que serve esse embedding model? Transformar texto em vetor, só que vetor com algum significado semântico já. Então, eu vou criar, eu vou pegar o meu JSON, vou transformar em pedacinhos de texto, vou gerar informação semântica e vou armazenar num banco de vetores. Ah, mas o que é um banco de vetores? É igual um banco de dados normal para vetores. Não tem muito segredo. Você vê muito hype na internet, não, o vector database, estou usando isso aqui. Não, cara, é um banco para vetores. Legal. Agora tem uma maquininha que eu pego o JSON e consigo armazenar meu banco de vetores de forma que uma LLM já consegue entender aquilo ali. Então, aqui um exemplo do código, super simples também, não tem nada demais. Todos vocês aqui já fizeram integrações parecidas em outros contextos. Então, tem algum powerplate code para você escolher o embedding model ideal. A gente basicamente pega o dado, o user session, a gente transforma ali no vetor, faz uma indexação, salva no banco de vetores. Nesse caso aqui, eu estou usando a vector store do próprio LLM index. Ele tem uma vector store para você trabalhar ali de forma, para experimentos e tudo mais. Com isso, metade da mágica já está resolvida. Legal. Agora vem a etapa de como que eu, a partir dos dados que eu tornei armazenados no banco de vetores, vou conseguir gerar o output que eu preciso. E aí, basicamente, vem o que a gente chama de prompt template. O meu vector database, ele vai me ajudar a construir um contexto para um prompt de GPT-4. E esse contexto é exatamente onde eu vou conseguir imputar, dar informação, dar insumo, embasamento, para aí conseguir gerar um output que faça sentido e que não é uma bosta, que é o que a gente fez no MVP, como eu falei. Qual que é a cara desse prompt template? Basicamente, é um template stringzão ali, uma chamada para a API GPT-4. Estou passando o contexto que foi gerado a partir de uma query. Então, em resumo, é um templatezão padrão, tem vários na internet que você pode utilizar. E que eu falo o seguinte, baseado no contexto acima, responda essa pergunta da melhor forma que você puder, meu filho. E aí você tem algumas configurações ali de token, tem algumas configurações de temperatura, que são conceitos ali que você aprende em cinco minutos lendo a documentação da OpenAI. Maravilha, tem o template pronto. Com isso agora, imagino que a galera do fundão esteja com um pouco de dificuldade de ler, mas eu vou resumir aqui rapidinho. A gente vai, para fazer essa aplicação acontecer, eu vou fazer, eu fiz três principais queries e a gente vai afunilando os resultados para garantir o máximo de acurácia. Quanto mais específico o prompt para aplicações LLM que resolvem problemas complexos, melhor. Então, a primeira query é, analisando os dados fornecidos nas seções dessa aplicação, quais são os principais módulos dessa aplicação. Então, assim, tem autenticação, tem cadastro de cliente, me categoriza e sumariza essa informação. O textão que ele gerou era esse aqui. Então, é um textão, um módulo de autenticação, as propriedades, URLs visitadas, um resumo do que o módulo faz. Segunda query. Para cada um dos módulos que foram criados, uma funilo, eu quero uma query para licitar os casos de teste. Então, o que eu falo para a AI é basicamente o seguinte, utilizando o pattern do tipo A, e aqui a importância da integração com a LLM, que é um modelo que tem dados públicos, porque no meu vector database só tem dados de navegação no meu usuário. Então, eu preciso que ele saiba o que é triple-way framework, por exemplo. Então, utilizando o triple-way framework, a partir deste módulo, se você fosse planejar os testes desse módulo, usando os dados de navegação, quais testes você criaria? Legal. Funcionou, funcionou, a gente foi refinando o prompt e ele gerou um output com essa cara aqui. Módulo de autenticação, sucesso no login do usuário, e aí tem basicamente tudo que você tem que prever ali, que você tem que validar, cenários de exceção e também os cenários de sucesso. Então, eu consegui gerar um planejamento de testes 100% autônomo, usando o IA, coletando dados de usuário em produção em tempo real. Então, isso foi uma super vitória para a gente. Terceiro prompt, query para sobrevarecer o ambiente. Então, eu preciso saber, além das informações, quais são as informações de ambiente, tamanho de tela, navegador, que os usuários estão usando para eu usar de preset, lá na frente, quando eu for gerar os scripts. Então, ele basicamente gerou um output, que são as recomendações gerais para a automação de testes. O que eu tenho ali, considera usar essas telas, cobre, faz teste cross-browsing, faz teste para dispositivos mobile, Android antigo e tudo mais. Legal. Funcionou super bem. Maravilha. Então, assim, vamos dar um resumão aqui. Essa primeira aplicação LLM, eu pego o dado do DOM, transformo em módulo categorizado. Para cada módulo, eu transformo em cenário de teste, tudo usando prompts com contexto super específico. Para cada cenário de teste, eu tenho exatamente uma recomendação geral, gerada por IA, a partir dos dados de produção, do ambiente ideal que tem que testar. Maravilha? Legal. E a mágica? E a geração dos scripts? Como funciona? Que é exatamente o que importa. Que é o problema que a gente quer resolver no final. Agora, nós temos uma outra aplicação LLM. Então, eu tenho uma aplicação LLM que lida com o planejamento de testes e ela gera insumo, ela gera contexto sofisticado para uma outra aplicação LLM que vai ser focada em gerar scripts de automação. O que essa aplicação LLM faz? Eu tenho, como eu falei, um repositório de Playwright. O Playwright é um framework de testes muito parecido com o Cypress, da Microsoft, open source, muito legal. A gente fez uma estrutura de linha bem simples com exemplos ali de specs de teste automatizado. A gente foca 100% em teste para monitoramento sintético e teste E2E. A gente indexa esses documentos via LLM index e aí o fluxo é muito parecido com a aplicação LLM anterior. Inclusive, essa etapa é mais simples. Explicando no detalhe. Então, aqui tem um repositório, tem alguns exemplos aqui de teste. Obviamente, a gente tem exemplos bem mais robustos, bem mais sofisticados. A gente vai treinando a IA com os scripts que vão sendo gerados pelos próprios clientes. Então, o décimo script que vai ser gerado, ele vai aprender com os nove anteriores. Porque a gente está fazendo ingesta o tempo todo dessa informação no Vector Database. Super simples também de construir essa aplicação, galera. Aqui é um exemplo rápido de como você faz uma aplicação que faz um SKI, faz um chat EPT com o seu próprio código. O LLM index, ele já tem ali um helper para você conseguir subir um client de GitHub, loga no repositório, é bem rapidinho, coloca as credenciais ali e depois você consegue carregar todas as informações e consegue fazer um From Documents ali que ele já joga tudo no banco de vetor. Então, ele já tem integração built-in, super rápido. Só com isso aqui, eu consigo fazer perguntas para o meu código. Como, por exemplo, aqui eu vou ler esse prompt porque ele é o primeiro prompt que trouxe um resultado de um teste que funcionava para a gente. E a gente comemorou como se tivesse descoberto uma coisa super importante. Mas, considerando o módulo de autenticação da aplicação XYZ, gere um script de automação para o test case, abre aspas, o usuário deve conseguir lugar com as credenciais corretas, fecha aspas. Usando como exemplo os arquivos dentro do diretório specs do PowerPlate e do 2D PlayWrite, embaixo eu coloco, use os dados de navegação e ambiente em contexto, eu tenho um contexto robusto, lembra disso, para reproduzir o comportamento de usuários reais deste caso no script final gerado. Então, eu gero o script e eu dou uma refatorada nele usando os dados de DOM e etc que eu já tenho em contexto. Como que funcionou? Qual foi o resultado quando a gente juntou todas essas aplicações? A gente tem uma dashboardzinha, a gente instala o script lá para o cliente, a aplicação web, por exemplo, a gente vai gerando ali os módulos, então a gente sumariza essas informações para o nosso cliente com base na aplicação de produção dele que está rolando. Para cada módulo, a gente cria as suítes que estão sendo identificadas pela IA, então o planejamento, as suítes categorizadas de acordo com o uso da aplicação e a coisa mais linda, para cada suíte a gente consegue criar scripts de automação usando como base um repositório que funciona, que roda e reproduz o comportamento real de usuário. A gente tem que fazer um setup ali de massa de dados e tudo mais, mas funciona super bem. Como por debaixo dos panos eu tenho um playwright rodando, a gente consegue ter acesso a tudo que está acontecendo no playwright. Então eu consigo ter os outputs do playwright e tudo mais. Então eu consigo também, a partir das falhas, gerar evidências mais robustas para acelerar o processo de troubleshooting das pessoas desenvolvedoras dos nossos clientes. Então em vez de falar assim, ah, um teste quebrou, vê o que aconteceu. Não, é um teste quebrou no navegador tal, no fluxo tal, esse fluxo não estava quebrado nos últimos X builds e aqui está a evidência do que aconteceu. Foi um erro 504 naquele pedacinho da aplicação. A partir dos scripts sendo gerados de forma autônoma, a gente já consegue jogar esses scripts numa cloud. Então a gente fez uma cloud que abstrai o processo. Então, todo o script que vai sendo gerado, a gente exporta uma API na nossa aplicação que consegue já executar isso via, assim, chamando um curly, muito rápido. então onde a gente já integra com as principais ferramentas de repositório, faz um copy and paste lá, você já tem teste sendo gerado a partir de usuários de produção de forma autônoma. Beleza? Nem tudo são flores, né, galera? A IA vai até um certo ponto. Quais são os principais desafios que a gente teve que lidar para fazer isso aqui funcionar? Primeiro, assim, primeiro e o mais crítico, inclusive convido os colegas desenvolvedores que gostam de construir projetos, a trabalhar em soluções de Redact de dados sensíveis voltadas para o mercado brasileiro. A gente teve, penou muito para conseguir identificar o que era dados sensíveis de uma forma escalável e uma jornada produtizada para não ficar mandando o CPF dos nossos clientes para a OpenAI, porque isso não funciona. Então, a gente tem cliente que, por exemplo, é do agronegócio. E aí tem informações sensíveis do agronegócio. Então, eu não posso correr o risco de enviar esse tipo de dado para a OpenAI. Beleza? Então, a gente anonimiza tudo que é informação sensível. E é um puta trabalho. Depois, alucinações em flake testes. Por mais que eu tenha prompts super específicos e super afunilados, é uma aplicação bastante robusta. Se você parar para pensar, os prompts que a gente utiliza, eles são simples, mas eles têm um contexto tão robusto que a chance de você gerar algo que não funciona é relativamente baixa. só que a OpenAI ou qualquer LLM, empresa que desenvolve LLMs, elas vão ter alucinações, elas vão gerar informação aleatória. E aí, isso acaba impactando a assertividade dos outputs em tarefas complexas. É um super desafio. Resultados. Planejamento de testes, cenários e casos 18 vezes mais rápido. Criação e atualização de scripts de automação oito vezes mais rápido. Economia de 80% em horas para manter a suite de testes. Então, a gente consegue tirar do chão muito rápido e consegue acelerar a manutenção desses scripts de forma que o time tenha o mínimo de contribuição. Pessoal, é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Sei que a TOC foi um pouco densa do ponto de vista técnico. Eu e o meu sócio, a gente está aqui no evento, caso vocês queiram conhecer um pouco mais da nossa solução ou tirar dúvidas. Muito obrigado. Obrigado.